Vou mostrar um vídeo com castileira Que lindo! Sei, vou dar um pulão Já! Não encontrei nem a Manu, nem a Bia Já sei, eu quero ir em um lugar com muitas árvores Já! Nossa, que lindo! Já sei, vou voar Nossa, que legal! Eu tô voando! Nossa, não encontrei nem a Bia, nem a Gabi Mas eu já sei, eu quero ir para um lugar com muito, mas muito branco Já! Nossa, que lindo! Ai, ai, eu vou nadar Ai, já cansei da minha passagem Eu vou para um lugar bem grandido Nossa, que antigo! Ai, eu tô voando até o castelo! Ai, já cansei Agora eu vou querer ir para a Disney Não, mas Vê! Ai, já cansei! Obrigado.